Meus queridos, a paz do Senhor para todos vocês que estão conosco aqui nas redes sociais. Motivo de muita alegria, meu querido, estar comunicando com todos vocês. Quem tem o prazer nesta noite, saudar a todos meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, é o teu irmão e Cristo, Antônio Eustáquio Correia, criador do canal Aliança com Deus e também do canal Família Abençoada. Amado, eu tenho uma palavra da parte de Deus para entregar para todos meus queridos irmãos aqui das redes sociais. Peço a você, querido, que não saia desse vídeo, assista ele até o fim, para você entender o que eu tenho a passar para todos vocês neste momento tão maravilhoso, momento que nós estamos juntos em comunicação para falar de um Deus vivo, para falar de um Deus grande, para falar de um Deus que tem poder para o abençoar. Quero falar de Deus, Deus é fiel A tua palavra, amado, para a nossa meditação, Jeremias 33, versículo 3, quando diz a palavra de Deus, Clama a mim, Responderei-te-ei, e anunciei coisas grandes e o firme, o que não sabe. Vejam bem, querido, aqui a ordem do Senhor é para nós clamar, é para nós invocar o nome do Senhor. Temos vários exemplos nas Santas Escrituras a respeito dos patriarcas, dos homens de Deus, que clamaram a Deus, e Deus ouviu e respondeu. Eu creio que Deus também vai te ouvir, Deus também vai te responder, como Ele tem me respondido nas minhas orações. Querido, é uma ordem de Deus, clama, invoca, busca o Senhor enquanto é tempo. Não perca mais tempo, meu irmão. Vejo muitas pessoas perdendo tempo. Não perca mais tempo, é a hora, é a oportunidade, a hora é chegada, para que você venha clamar, para que você venha buscar de Deus. Busca o Senhor nas suas orações. A hora que for, eu não quero dizer orar pela madrugada, eu não quero dizer orar pelas manhã, e nem tampouco mandar você orar no monte. Nada disto. Eu quero dizer a você que clama a Deus, aonde você estiver. Tem pessoas que, agora, dizem que vai congregar no monte. Uma pessoa diz para mim, eu vou estar no monte em oração, eu vou congregar no monte. Amado, monte, é lugar de oração? Sim, mas você pode orar na tua casa, pode orar no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, aonde você estiver, meu querido. Você tem a plena liberdade para falar com Deus. O que não pode é você ficar sem falar com Deus. Deus quer te ouvir a tua oração. porque quando você clama, Ele ouve e responde a nossas orações porque Deus tem o maior prazer em nos ouvir, em nos responder. A Bíblia diz que Deus responde porque Ele ouve. Quem sabe, é nesta noite, é nesta madrugada ou nesta manhã, Deus ouvirá a tua oração e vai te responder o teu pedido. Bate na porta, minha irmã. Bate na porta porque a porta vai se abrir. A única forma de nós bater na porta é com a oração. Porque a oração é a chave e a chave abre porta. Aonde não há porta. Quem sabe, neste momento, estou falando com pessoas, que bateu em várias portas, né? Já procurou várias soluções em vários lugares. Já foi até na cara tomante. Já foi no pai de santo. Já foi na mãe de santo. Já foi nos macumbeiros, nos terreiros de Umbanda, candomblé. Já foi para todos os lugares à procura de uma resposta. E ainda não recebeu e nem recebe, minha irmã. Estão buscando em lugar errado. Estão buscando soluções em lugar errado. Tem pessoas que têm uma crença na macumba. Olha o que o nome está dizendo. Macumba. Tem fé na macumba. Tem fé de buscar o que ela precisa na macumba. Ela chega a dizer, é lá no Umbanda. É lá no terreiro. É lá no candomblé. que eu vou alcançar. Tu vai alcançar nada lá. Lá só tem mentira. Por que estou falando que lá só tem mentira? Porque eu já estive lá. Eu já frequentei terreiro de Umbanda. Já participei dos rituais ali da Umbanda. Mas eu vi que aquilo tudo é mentira. Verdade é Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou a verdade. João 8, 32. A Bíblia chega a nos dizer, conheceis-vos a verdade e a verdade vos libertará. Estive na macumba. Tudo eu vi lá. Tudo é engano. É falsidade, irmãos. Lá não tem nada de coisas bença, não. Lá só tem coisas má. Engano. Engano. E pessoas estão afundadas lá na macumba. Olha o que o nome já está aí dizendo. Olha como já começa o nome má. Se é má, querido, não pode ser coisa boa. Abre os teus olhos, meu irmão. Abre os teus olhos, meu irmão. Você que está preso em Umbanda. Preso no Candomblé. Cuidado. Veja onde você está. Você está correndo risco de perder a tua salvação. porque lá não tem nada que presta. Lá só tem mentira. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E lá está o pai da mentira que é o diabo. Mas Jesus Cristo veio para dar vida. E vida com abundância. Então, amado, se o problema está difícil, se a luta está grande, os problemas cada vez maior. Busca socorro. aonde há socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro, amado, vem do Senhor que fez o céu e a terra. É de lá, meu irmão. É de lá, minha irmã, que vem o nosso socorro. O meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se você crer, deixem um like nesse vídeo e mandem mais contato. E se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Chegou o momento da oração ao teu favor. Grande Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho neste momento de suplicar, clamar, interceder, humilhar na tua presença, pedir ao Senhor, ó Pai, que o abençoa, pedir ao Senhor que dai o livramento, pedir ao Senhor, ó Pai, que repreende a fúria do inimigo. Abençoa, meu Pai, dai o livramento, abençoa esta pessoa, abençoa esta irmã, este irmão, que vai ouvir esta oração, que a presença divina do Senhor vem estar na vida dele, vem estar na vida dela, tocando, Pai. toca-nos problema, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Que Deus o abençoa. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.